Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, me sinto honrada de estar aqui conversando com a senhora. Sou fã de carteirinha, admiro toda a sua trajetória dentro da biomedicina estética, sendo a mãe da biomedicina estética. E sou muito grata à senhora por tudo que a senhora fez, inclusive pela instituição Nefuga, né? E foi onde eu consegui fazer a minha habilitação em estética, curso de biomedicina estética. E foi ainda em 2017 que eu comecei a procurar voltar para o campo de trabalho, que eu estava afastada. E fiquei por conta de filhos, família e a área de análises clínicas, que era onde eu atuava, exigia demais de mim. Eu não podia estar mais tirando os plantões que antes eu tirava. Aí eu fui me dedicando mais para a família. Enquanto foi em 2017, quis voltar para a área, mas não me vi muito animada mais com as análises clínicas. E comecei a me interessar por biomedicina estética. Estava assistindo algumas lives que sempre tem, né? Em Instagram, Facebook, essas coisas. E como eu também era cliente dessas clínicas, acabava que eu gastava dinheiro, né? Sempre ali. E aí eu fomos no nenhum útil ao agradável, né? Fui conversar com alguns amigos que já estavam atuando na área, perguntar a respeito de instituições, né? Onde a gente poderia fazer, porque eu lembro que estava um processo ainda um pouco complicado, porque algumas instituições não tinham condições de dar o certificado. Alguns profissionais fizeram o curso na época, e no final deles viram que o certificado não valia de nada, porque não estava todo registradinho no MEC, né? E o Nepuga me chamou a atenção, porque ele estava todo certinho. E todo mundo falava de Nepuga, né? Quando eu estava procurando. Então, eu procurei, vi que tinha aqui no DF, e ingressei. Em 2018, e até hoje. E você já era biomédica formada há quanto tempo, Nandia? Eu entrei na biomedicina em 91, formei em 95. Aí eu sempre só trabalhei com análises clínicas, a vida inteira. Eu tenho mais ou menos o meu mesmo tempo que eu de formada em biomedicina, porque eu entrei em 92 e saí em 96. Entre em 91 e saí em 95, né? Isso, saí em 95. A gente pegou aquela fase bem complicada da biomedicina, né? A gente não tinha muita opção. Mas foi bem interessante. E é importante essa análise clínica, essa experiência, quando a gente associa com a estética. Porque é muito importante a gente saber como que estão as análises bioquímicas do nosso cliente, antes de realizar os procedimentos, né? Como o corporal, por exemplo. Então, eu acho que casou muito bem a biomedicina com a estética. Eu acho que todo esse conhecimento que a gente tem de toda a parte bioquímica, toda a parte fisiológica, imunológica, toda bacteriológica, toda essa parte, ela é super importante dentro da estética, porque você lida com o paciente, né? Ao invés de você estar lá testando em placas, em tubos, você tem aqui, né? Tudo acontecendo no seu paciente. Você tem que entender o que está acontecendo. Então, quando você vai fazer um procedimento lipolítico, por exemplo, causando uma lipólise no paciente, eu tenho a nítida clareza do que está acontecendo no organismo do meu paciente após aquele estímulo lipolítico. Então, quebrou a cela de gordura, ocorreu uma lipólise ali. Então, eu sei o que está acontecendo com o meu paciente. Diferente de muitos outros profissionais da estética que atuavam lá atrás, antes da biomedicina estética acontecer, existir, que achavam até que a gordura quebrada, a cultura som, saía na urina. E quando a gente... Ainda assim, a gente ainda ouve isso, né? Quando a gente começou a atuar na estética, trouxe a biomedicina para dentro da estética, a gente trouxe também o quê? A ciência para dentro da estética. E a estética começou a ficar mais científica mesmo, com comprovações. Então, todo esse movimento, ele foi bom para a biomedicina? Foi ótimo, excelente, não é? Ele foi muito bom também para a estética, porque a estética cresceu, enriqueceu, e se tornou uma estética científica de fato, né? Verdade, doutora. Isso realmente me encantou no Nepuga. Porque vocês sempre apresentaram para a gente tudo com base científica, muitos artigos. É muito gostoso estudar estética associada à saúde, que é a nossa área, e eu estou realmente muito satisfeita com tudo. Até porque nós tivemos a oportunidade de ainda cuidar da saúde das pessoas, e também daquela saúde que é internalizada, é a autoestima, né? É a saúde até mental das pessoas, e é um feedback muito gostoso trabalhar com isso. Eu tive um cliente que ele queria fazer uma lipoenzimática, e eu sempre peço o exame, não, eu quero ver se é o resultado de colesterol e triglicerídeos. Ele nem desconfiava. Ele estava pré-diabético, triglicerídeos de 600. Aí, na hora, a gente descarta, não, nós não vamos fazer, você vai fazer agora no tratamento, voltado para o endócrito, nutricionista, e é gostoso isso, sabe? Porque a gente aprende a estética, não só estética por estética, quero ganhar o dinheiro e acabou. Não, a gente aprende a estética de cuidados mesmo com a saúde, de responsabilidade com o nosso paciente, de querer o melhor para ele. Eu acho muito legal, é porque a gente consegue fazer parcerias, né? Com diversas áreas de profissionais. Eu tenho, a minha irmã é personal trainer, tenho uma amiga que é nutricionista, e uma psicóloga, e a gente junta tudo. E é muito, muito legal, cuidar do indivíduo como é. A estética é multiprofissional, não dá para um único profissional saber de tudo da estética. E me conta, você está com clínica, se atende, como que... Ainda durante o curso, eu já, tudo que eu aprendi no NEPUGA, porque a gente tem muita prática, eu já tratava de praticar em amigos, na família. E aí, quando eu formei, eu estava já com uma cartelinha de cliente que eu atendo no home care. Até hoje, trabalho bastante, porque eu amo capilar, então eu atendo clientes, assim, fiéis, já estão, assim, há um tempinho comigo no capilar. É mais capilar e corporal. Facial também, gosto muito, mas ainda não entrei na estética de preenchimento, ou de... Essa parte que eu quero me dedicar mais ainda, antes de começar a atuar. Eu quero primeiro pegar essa mão corporal, melhorar o aspecto da pele, da pessoa, entendeu? Então, eu trabalho com home care e também faço freelance em clínicas, que às vezes eu tenho uma amiga que ela tem uma clínica e aí ela marca pra mim alguns clientes, da área que ela não faz, né? Ela também faz algumas coisas que a gente faz, mas os injetáveis ela deixa pra mim. E aí ela não entra nessa área. Aí, é assim, eu digo que a estética, pra mim, é um hobby, a gente ganha dinheiro brincando, mas a gente se dedica, a gente trabalha... Eu digo que é brincando porque é um prazer, é um prazer muito grande. A estética, ela é apaixonante. Tentar estudar e descobrir os protocolos e ver os antes e depois é fantástico. Então, por isso que eu digo que é brincando, mas ela exige da gente uma dedicação. E eu, assim, costumo deixar com alguns horários da semana pra atender, mas não me ocupa o dia todo. Eu dou conta de casa, de filho. E isso, pra mim, é fantástico, porque eu não precisei sair de casa pra trabalhar, né? Eu continuo estando em casa e trabalhando. A independência que a biomedicina estética dá pra nós biomédicos é importante, principalmente nós mulheres, né? Que temos aí três empregos durante o dia, não é? É. É mãe, esposa, profissional, é casa, aí vai somando, né? Exato. Que bom. Mas é muito gostoso. Que bom. Que bom ver, assim, de outra biomédica, né? Que também achou... Eu também fico apaixonada por conta de... De susto mais disso. A gente trabalha sem se cansar, né? Não se cansa. É. E se tá cansada é um cansaço gostoso, porque você faz aquela coisa com prazer, né? Ah, sem dúvida. O feedback que a gente tem é bom demais. A gente fica muito feliz. Hoje, você já tá pós-graduada, já tá atendendo, né? E eu sempre pergunto pras pessoas como eu poderia te ajudar. Então, eu quero saber como eu posso te ajudar nessa tua jornada que você está agora, nesse momento que você está agora. O que eu poderia, assim, te oferecer ou fazer, enfim, pra te ajudar neste momento. Doutora, a doutora já fez tanta coisa. A sua instituição é uma benção, a sua vida é uma benção nas nossas vidas, né? A gente deve o que hoje, se hoje nós temos esse campo, essa área, com esse reconhecimento, com um amparo legal, foi graças da sua luta, né? A sua... Aquela coisa de acreditar nesse sonho de correr atrás e que alcançou a nós todos. Eu vou continuar fazendo os cursos de Zunefuga. que eu já estou engatada aí numa ozonioterapia e vai ser de novo na EPUGA, já vai estar me ajudando muito. Que legal! Você já está na ozono e agora biomédico pode ser ozonoterapeuta. Então, assim, primeiramente... É apaixonante essa área também. Primeiramente, agradeço aí as suas palavras de verdade, porque, assim, eu realmente fiz, né? Estava falando mais cedo com uma outra pessoa falando sobre propósito. Eu fiz porque eu tinha um propósito. Meu propósito era não deixar a biomedicina morrer. Porque eu... Apesar de eu já estar na estética em 2005, 2006, né? Eu me deparei com uma realidade naquela época, em 2006, você deve se lembrar, de que muitas faculdades estavam diminuindo a quantidade de cursos de biomedicina dentro da faculdade e a procura pela biomedicina por pessoas que vinham lá do colegial, do ensino médio, era muito pequena. Quem queria fazer biomedicina? Ninguém queria. Então, aquilo me preocupou muito. Então, o propósito número um meu era que eu não queria que a biomedicina morresse, porque eu não queria fazer parte, ser um dinossauro de uma profissão, do tipo, ai, não existe mais biomedicina. Essa daí é uma biomédica que se formou lá atrás, acabou ela, acabou essas, acabaram todos. Não queria isso, né? Então, eu queria que a biomedicina continuasse. Então, meu primeiro propósito quando eu pensei em estética para a biomedicina, e eu já estava vivendo estética, eu já tinha montado minha clínica, foi justamente, não quero que a biomedicina morra, a estética pode ser um fôlego para a biomedicina. E olha que fôlego foi, né? É. foi tudo tão espontâneo que eu fiz ali e tão, assim, buscando que eu, ajudar as pessoas que, nossa, eu, pra mim, foi algo muito simples. E eu sei que não foi simples, é algo muito simples, que eu achava que era algo tão simples que tinha que acontecer, que quando aconteceu, hoje eu vejo que aquela simplicidade toda mexeu com a vida de tanta gente, mas mexeu pro bem, com a vida dessas pessoas, e eu falo, caramba, que legal, que bom que eu pude dar esse start e hoje a classe tá crescendo, hoje a classe, hoje, ela é composta por tantos profissionais biomédicos super bem sucedidos que estão aí se destacando e eu tenho o maior orgulho de falar, olha, a maioria deles, 99,9% foram alunos Nepuga, aprenderam comigo e que bom que a gente tá todo mundo junto e crescendo e cada vez mais, né? Então, assim, agradeço as tuas palavras, fico muito feliz feliz e não sei se eu conseguir me explicar aqui, mas, assim, sim, perfeitamente. Uma coisa, assim, tão legal ouvir isso de uma colega biomédica que tem a mesma idade que eu, praticamente, que passou pelas mesmas coisas que eu lá em 92, 93, 94, 95, quer dizer, é tão bacana que eu fico feliz, caramba, olha só, onde aquele feito atingiu pessoas que eu nem esperava que fosse atingir, que eu nem imaginava que fosse hoje estar, fosse independência financeira por conta de tudo aquilo, então, realmente, fico feliz. E, por estar muito feliz, né, e eu já tinha te falado isso na outra, na nossa outra entrevista, eu quero poder, sim, te ajudar de uma outra forma, tá? Eu sei que você tá matriculada já no curso de ozônio, tudo, e você falou que tem um pouco de receio de fazer toxina, preenchedores e tudo mais, né, você falou, ah, não sei ainda se eu vou fazer, se eu quero fazer, não foi isso que você me disse? Uhum. Ah, assim, eu falei aí pra você pensar, né, o que você gostaria que eu te ajudasse, então, você tem duas opções, ou, sei lá, né, se também se te interessa, né, tem o curso Pulga Code, que eu acho que, de repente, você poderia estar fazendo o curso Pulga Code, já que você já tá matriculado no ozônio, né, acho que é uma coisa legal, Pulga Code, é um curso que, realmente, eu tô fazendo com muito carinho, com muito amor, porque a gente faz, a gente faz toda uma abordagem na área de harmonização facial, do básico ao avançado, e os alunos estão conseguindo fazer essa, as aplicações de casa, das suas clínicas, tranquilamente, e você já tá habilitado, então, você pode tranquilamente fazer, ou, de repente, ter a bolsa 100% do curso de ozonoterapia, aí você que escolhe, você que decide, o que você prefere? Já tem que, já tem que responder? Bora, agora é com você. Os dois cursos são fantásticos, eu acho que, eu vou querer, então, esse do coach, do Pulga, e depois, eu faço a ozonoterapia e o seu, eu vou aceitar o seu do Pulga Coat, que legal, que eu quero que você fique craque, aí, tendo a home care, fazendo toxina e preenchimento em todo mundo, aí, você vai ter os clientes e outra, você vai, espero que você goste, né, é difícil a gente falar, né, do que a gente faz, né, a gente vai, mãe, falar de filho, filho sempre é bonito, sempre é o mais gracinho, é o mais tudo, não é? Então, é assim, pelos meus cursos, é amor de mãe, pelos meus alunos, também é amor de mãe, então, então, sempre assim, os mais bonitinhos, e mais o Pulga Coat, ele realmente, ele está sendo feito, né, porque a gente está ainda finalizando os últimos módulos, mas ele é um curso que é para dar autonomia para vocês, de casa mesmo, aí, da clínica de vocês, aprender, vocês vão ver detalhadamente, vai aprender o passo a passo para poder ter segurança de aplicar, e ainda você tem direito a um dia de prática dentro de uma das clínicas escolas, nossa, então, em Brasília não tem, mas em Goiânia eu tenho, é pertinho, você pode passar um dia de prática lá, com a nossa RT em Goiânia, fazendo a sua, a prática de toxina e preenchimento, e é do básico ao avançado, o Pulga Coat, então, que legal, então, você acabou de ganhar, aí, uma descrição do Pulga Coat, você já vai, o pessoal vai entrar em contato com você, para poder te falar, ai, que fantástico, bom, você vai ter 100%, e espero que você faça um ótimo proveito, que você tire esse medo, aí, de atender, tô com esse empreendimento, não, fico confiante, e me dê um feedback depois, no que eu posso melhorar do curso, que eu quero sempre melhorar, tá, quero estar sempre melhorando, e eu dependo desses feedbacks para a gente, para eu estar melhorando, para a gente estar melhorando aqui, então, quero que você curta bastante, tá bom? E adorei te curtir, eu adorei mesmo, o prazer foi muito meu, muito bom mesmo, ver, assim, uma colega, colega mesmo, porque, assim, né, entramos na faculdade quase que no mesmo tempo, que legal, que bom, uns anos aí, uns 20 e pouquinhos anos de biomedicina, né? É verdade, eu formei bem novinha, é, eu também formei com 21, foi, a minha idade, é, eu me formei bem nova também, é que naquela época, eu entrava direto, né, a gente já queria, era, fazer alguma coisa, para ser independente, pelo menos comigo foi assim, que era já, é, que legal, eu também, que bom, olha, eu sou muito, muito feliz, tanto de estar aqui, conversando com a senhora, nessa entrevista deliciosa, como, também saber que vai ser divulgado, isso traz uma visibilidade, vai ser legal, então, tudo isso aí, a senhora já está dando maior força, e ainda vou ganhar o FugaCode, vou sair para comemorar daqui a pouco, vai comemorar, vai comemorar o FugaCode, quando chegar a Nepuguete aí, eu quero uma foto, quero que você poste, me marque, que a Nepuguete vai para casa, pode contar com isso, Tchau, 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 Obrigado.